Fala aí meus amigos do YouTube, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero estar falando um pouco sobre melhorar a nossa leitura Trouxe aqui hoje, trouxe aqui hoje essa pasta aqui Que é a pasta que eu tenho tocado, se você acompanha aqui o canal Você tem visto que eu tenho tocado em alguns lugares Que se chama Projeto Jazz Eu tenho aqui uma lista, uma lista de 34 músicas Certo? Pra mim tocar nesses lugares E são músicas diversas no seu gênero jazz, claro Certo? Músicas diversas que existem vários tipos de divisões E o que me faz melhorar a minha leitura? É me desafiando Me desafiando e prestando muita atenção no que eu estou fazendo É como eu disse anteriormente É bom você ter uma base boa de fundamentos de teoria musical Isso eu acho que é muito importante Ok? Se você ainda tem muita dificuldade na parte de leitura de figuras De divisão de tempo, essas coisas Procure um professor, certo? Que vai te auxiliar Ou às vezes se você tiver com alguma questão Você pode me chamar aqui também no WhatsApp Tem lá na capa do meu álbum, tem o número do meu WhatsApp Certo? Você pode estar me chamando lá Vou deixar aqui na descrição desse vídeo Algum canal que eu procurar aí de teoria, certo? De teoria musical Vou deixar aqui na descrição o link pra você acessar também Pra estar ajudando você também a desenvolver mais a sua leitura, né? Como eu disse Que praticando você vai se aperfeiçoar Mas você tem que prestar atenção no que você está praticando, né? Eu já vi muitas vezes, né? Músicos sentar na cadeira e não conseguir dividir Porque é a mesma coisa que ele estudou no método lá na casa dele Enfim Então ele não conseguiu dividir, por quê? Porque a prática lá não foi muito prestativa, eu acredito Recomendo a todos que pratiquem a partitura Pratiquem o método sem instrumento Pra você melhorar a sua leitura Porque às vezes nós ficamos com o instrumento Aí você tem que fazer mais coisas ainda Você tem que afinar Você tem que ter um bom som Uma boa articulação, etc E você não presta atenção necessariamente na divisão Então é importante sim você pegar Igual eu dei o exemplo aqui Da partitura aqui Você pegar ela E dividir sem instrumento Você pega ela e sai dividindo Contando Prestando atenção Na Madura de clave, certo? Enfim O restante O restante O restante de uma boa performance Dividindo as coisas certinho O restante de uma boa leitura Você tem que ficar muito atento No que está acontecendo Eu acho muito importante O músico pegar também A partitura A primeira vista Principalmente se ele for Estudar ela a primeira vista Eu acho muito importante O músico Analisar Toda a partitura Eu já vi Inúmeros músicos Que às vezes Senta na cadeira Para tocar também E ele Não olha a partitura Espera Alguém dar a contagem Ou o maestro dar a contagem E ele já sai tocando Sem rumo Não, gente É importante Analisarmos toda a partitura Onde tem alterações A realidade indicada Se vai ter alguma alteração Onde tem Notas alteradas Com bemol sustenido As intensidades Da música Todas as dinâmicas Enfim É importante Você analisar Todo o contexto Que a música Está te pedindo Na partitura Bom Eu acho que é isso Espero que tenha Te ajudado Esse vídeo Para não ficar muito longo Também Posso estar Fazendo outros vídeos Referente a esse assunto Eu espero que você Deixe um comentário Aqui embaixo Certo? E eu te convido E te desafio A estudar choro A estudar choro Procure aí Tem vários Books Em PDF No Google Pesquisa aí Book Choro Ou Em específico Você procura no YouTube Um choro lá Que você gostou Pesquisa O nome dele Em PDF Você vai achar Temos essa facilidade No choro De achar Várias partituras Então Eu te desafio A estudar choro Eu tenho certeza Que você vai melhorar A sua leitura Vai melhorar A sua musicalidade Também Certo? Porque choro É difícil de tocar Não é todos Que eu consigo tocar Mas Eu estou Nessa luta E tentando Me aperfeiçoar Também Assim como você Beleza? Espero que você tenha gostado Desse vídeo Deixa aqui seu like Se inscreva no canal Se não é inscrito ainda E até a próxima Eu espero que você tenha gostado Forte abraço Até mais Tchau Tchau